Olá pessoal, faz um tempo que eu não posto nada no canal e a explicação eu já dei em outro vídeo que foi devido ao trabalho Então muitas aulas para dar, pouco tempo disponível Então a maioria dos sites que eu fazia eu dei há um tempo Alguns outros eu mantenho, alguns que eu tenho investimento e alguns falsetes também Quando se fala em ganhos para a internet, tem muitos sites para ganhar Mas alguns pagam bem, outros pagam muito pouco, outros param de pagar e os sites saem do ar Já em relação ao gosto disso, eu já faço esse site em torno de 3 anos E é um site que sempre pagou regularmente Eu não faço aqui nesse site o saque em dinheiro Por que? Para fazer o valor do saque é 25 reais o mínimo E você precisa transferir para uma conta do Banco do Brasil Caso seja para outro banco, você paga 5 reais de tarifa, então não compensa Então eu não tenho conta do Banco do Brasil, eu só faço mesmo as recargas de celular Então vocês estão vendo aqui, aqui é como funciona o site Se funciona no site, se cadastra, faz a sua perfil Depois vão aparecer vídeos ou pacote de notícias Então você pode clicar aqui no vídeo desse Leve em torno de 1 minuto, 3 segundos Assiste o vídeo e depois responde o CAPTCHA Pronto, vai ser acreditado no seu valor que você pode utilizá-lo Então vindo aqui, eu vou ver aqui meus créditos Para vocês verem o que eu fiz hoje Então hoje, dia 6 de 1 de 2018 Pela manhã, eu fiz uma recarga de celular Então aqui consta O valor da recarga foi 15 reais Ela foi aprovada Aqui, eu tentei outras vezes fazer a recarga Deu um errinho, não consegui Isso ontem, mas hoje Eu fiz a recarga e foi aprovado Então eu já fiz de ir para essa recarga aqui nesse site Não só pelo meu cadastro, mas também pelo cadastro da minha esposa Então você pode fazer mais de um cadastro em sua casa Não tem problema de checar, de bater o IP A questão é que você tem que colocar aqui seus dados Então as pessoas são diferentes Então tem que colocar RG, CPF, tal Tudo bonitinho, conta E você vai fazer, solicitar saque Quando tiver valor Ou crédito celular Crédito celular tem que ter 15 reais Como você está vendo aqui Hoje eu tinha 15 reais Mais 21 centavos Então ficou 21 centavos de saldo E fiz a recarga celular Cai na hora Então 15 reais Eu já fiz mais de 20 recargas de celulares Por esse site Então é confiável Agora sim, você não receber uma semana faz 15 reais Isso não é assim Então leva um tempinho para fazer Mesmo porque no começo você tem bastante anúncio Depois diminui Mas sempre tem anúncios E você consegue com o tempo Em média um mês, dois meses Ter o valor Agora tem algo também interessante Tem a campanha Então você pode divulgar para pessoas Só que você pode ver aqui Só fiz a indicação de uma pessoa Porque as pessoas realmente Realmente não levam fé Então eu não posso obrigar ninguém a se cadastrar Eu passo, falo Então eu vou deixar aqui o link também Para quem quiser se cadastrar Mas é isso O site que paga É certinho É um site excelente Então um dos sites que eu fazia Isso aqui eu não abandonei nem vou abandonar Porque leva pouco tempo Você ganha o seu dinheiro Tá lá no saldo Depois quando tiver o valor necessário Você vai Para a carreira de celular Então é muito bom Eu indico, eu gosto disso E aí mais uma dica Mais uma vez Eu falo sobre esse site Continua pagando E é um site excelente Então a todos Muito obrigado por assistir Bons ganhos Qualquer dúvida Vocês quiserem perguntar De algum site É só falar nos comentários Que eu vou responder Na medida do possível Tá bom? Então muito obrigado E até mais E até mais